Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar eu queria falar de uma votação que o Cap que colocou no Twitter que eu achei bem interessante. No Twitter oficial do Fortnite eles colocaram a seguinte enquete. Qual capítulo você começou a jogar o Fortnite Battle Royale e teve 134 mil votos essa votação, como dá pra ver ali embaixo. Ou seja, muita gente participou, afinal foi o Twitter oficial que tem milhões de seguidores, o Twitter em inglês no caso. 72,4% começou a jogar no capítulo 1, praticamente 3 quartos, é muita gente. 16,6% no capítulo 2, 6,5% no capítulo 3 e apenas 4,4% nesse capítulo 4. Mas ainda pode aumentar, levando em conta que esse capítulo ainda não terminou. Mas como tá previsto pra terminar final do ano, acho que não mudaria muita coisa, né? Mas enfim, só esclarecendo isso aqui pra vocês, achei muito interessante esses dados. Porque mostra claramente que o capítulo 1 e capítulo 2 reinaram ali, tipo, os novos jogadores do jogo, né? O que é normal se a gente levar em conta, né? Que geralmente a galera começa a jogar um jogo quando recém-lança, quando tá no hype. E esse foi o hype do Fortnite, né? Que foi o capítulo 1, capítulo 2. Só que mesmo assim, é uma porcentagem muito grande. Se a gente uniu os dois capítulos ali, dá praticamente 90% da galera que começou a jogar naquela época. E isso é muita coisa, tá ligado? Me chamou bastante atenção. Mas o Twitter do Brasil também fez essa votação e teve diferentes resultados. Como a gente pode ver, teve somente 5.233 votos. É muito menos, né? Não dá pra tirar muita base só com essa quantidade. Mas mesmo assim, né? A gente pode ver que 54,2% é no capítulo 1. Continua sendo o capítulo que mais o pessoal começou a jogar o jogo. Só que é muito menos do que a votação ali feita no mundo todo. Né? Que teve muito mais votos, inclusive. É praticamente uns 20% a menos. No capítulo 2 teve mais votos. Praticamente o dobro. 30,2%. No capítulo 3, 10,6%. Bastante a mais também. E no capítulo 4, praticamente a mesma coisa. 4,9% apenas. E me chamou atenção porque realmente eu acho que esses dados, eles refletem bastante na veracidade aí da situação do Brasil. Porque eu sei que no capítulo 2, muita gente do Brasil começou a jogar Fortnite. Acho que muita gente conheceu o jogo naquela época. Que foi a temporada lá do Midas, né? Foi a temporada que estourou demais. Veio a temporada da Marvel também. E eu, como sou um criador de conteúdo aqui do Brasil, né? Acompanho muito mais a comunidade brasileira. Eu percebi sim que no capítulo 2 teve um aumento bem grande de jogadores. Então acho que esses 30% refletem muito bem o que foi aqui. Agora, no mundo todo, como eu falei, né? Foi muito mais no capítulo 1 ainda. Né? Mas enfim, só achei interessante falar esses dados aqui pra vocês. Comentem qual capítulo você começou a jogar. Eu comecei no capítulo 1 também. Né? Claro, eu gravo vídeo desde aquela época. Mas pode comentar, né? Qual foi o seu caso. E já aproveitando aqui o assunto de dados. Foi vazado aí um documento da Microsoft falando coisas do Fortnite. Olha só que interessante. O Likar Shania comentou que no período de 2015 a 2019. O Fortnite foi o jogo top 1 do Xbox. Lembrando que o Fortnite foi lançado só em 2017, né? O Battle Royale. Enfim. E foi vazado também alguns dados muito legais. Olha só. O tempo jogado no total de todo esse período. Eu não sei se até hoje ou somente até 2019. Tá? Mas enfim. 10 bilhões 900 milhões de minutos. Eu nem sei quanto tempo isso é convertido em dias, em anos, tá ligado? Mas é muito, muito tempo. Tá maluco? Aí tem também usuários, né? Média de usuários mensais. 12 milhões e 800 mil pessoas. Né? Praticamente eu logando Fortnite todo mês. O que é muita coisa. E o tempo jogado anualmente, né? Média aí anual de tempo jogado por usuário. 212 horas. O que é muita coisa também. Né? Convenhamos. Se um dia, um ano, na verdade, tem 365 dias. É como que se cada jogador de Fortnite que já criou uma conta. Jogasse pelo menos ali uns 40, 45 minutos todo dia. O que na minha opinião é muita coisa. Eu sei que tem muita gente que joga bem mais que isso. Mas tem muita gente que, sei lá, né? Baixa o jogo, joga um dia e nunca mais joga. Mas tá considerado também ali, tá ligado? Enfim. Achei isso aqui bem interessante, né? Também pra compartilhar aqui com vocês. E mandando agora de assunto. Eu quero falar sobre reembolso que muitos usuários podem estar recebendo. Um detalhe importante. Isso aqui é só pra quem mora nos Estados Unidos. Beleza? Mas eu tô falando isso porque eu sei que muita gente que me assiste mora em outros países. Mora nos Estados Unidos, tá? Isso aqui é muito interessante porque há um tempinho atrás eu falei sobre esse assunto. Que a Epic Games perdeu um processo ali na justiça. E eles vão ter que pagar uma quantidade absurda, né? De dólares aí pra contas que foram afetadas na compra de V-Bucks. De itens ali sem querer, de itens, cobranças, né? Indevidas em cartão de crédito. Mas enfim. Olha só o que diz aqui. Quem é elegível para solicitar um reembolso? Você pode solicitar um reembolso se algumas dessas afirmações for verdadeira, né? Se for o seu caso. Foi cobrado de você a moeda do jogo, né? V-Bucks por itens que você não queria. Seu filho fez cobranças no seu cartão de crédito, né? Comprou coisa no cartão de crédito sem você saber entre janeiro de 2017 e novembro de 2018. Ou também sua conta foi bloqueada entre janeiro de 2017 e setembro de 2022. Depois que você reclamou com a administradora do cartão de crédito sobre cobranças indevidas. Se um desses três for o seu caso, né? Você pode estar solicitando. Um detalhe importante ali embaixo. Você deve ter pelo menos 18 anos de idade para preencher um formulário de solicitação. Se você não for maior de idade, maior de 18 anos, um dos seus responsáveis tem que preencher o formulário, beleza? Então se foi um do seu caso aí, nesse período certinho, e você mora nos Estados Unidos, pode estar solicitando. E talvez, quem sabe, seja aprovado, você recebe o reembolso aí daqui a um tempinho, beleza? E uma parada também bem interessante que eu quero mostrar aqui pra vocês. É sobre uma nova função que vai chegar no Unreal Engine Fortnite, né? O chamado Criativo 2.0, que é o Lobby Personalizável, certo? Eu já tinha comentado que essa função ia estar chegando e o Enzito falou o seguinte. Primeira visão de como vai funcionar o fundo de lobby personalizável para ilhas do UEFN. Incluindo um novo recurso chamado Modo Foto. Será possível selecionar um local que o represente em sua ilha e usar o Modo Foto para capturar a imagem desta área e usá-la no lobby. Mano, isso é muito interessante. É como se você, sei lá, né? Encontrasse uma área que você gostou no seu mapa, tirasse um print, vou dizer assim, e esse print você usasse como fundo do lobby. Muito legal. Na minha opinião, essa é uma parada que já deveria ter chegado há mais tempo no jogo, né? Claro que eu não estou por dentro aí do desenvolvimento do Fortnite. Eu sei que não é fácil trazer. Mas agora, felizmente, né? Isso vai estar chegando com as novas funcionalidades ali que tem no Modo Criativo 2.0. Isso vai ser possível. O que, na minha opinião, é muito legal mesmo, né? Além da gente poder ter lobbies diferenciados em vários mapas ali e tudo. Eu acho que também pode dar uma gama de possibilidades para a Epic fazer mais coisas em relação a isso. Quando tiver algum evento ao vivo, né? Que a gente sabe que quando tem evento, geralmente tem algum tipo de lobby personalizável. Eu acho que vai até acrescentar até mais funções no lobby, né? Coisas muito malucas. Eu gostei bastante disso, né? Se você é fã de lobby personalizável também, né? Você mexe com o Criativo 2.0. Fique ligado, então, né? Que essa função vai estar chegando muito em breve aí. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito. Comenta aí qual temporada, qual capítulo, na verdade, você começou a jogar o jogo. Ou qual temporada também. Pelo que eu ouvi aí, 90% da galera na conta original do Fortnite. Mais de 100 mil votos começou a jogar no capítulo 1 e no capítulo 2. Aqui no Brasil, foi uma porcentagem maior no capítulo 2, né? Em comparação aí com a votação original. Mas mesmo assim, o capítulo 1, né? Ganha até hoje. Sendo o capítulo que a galera mais conheceu o jogo, mais começou a jogar. Isso, claro, né? Porque era o início do jogo, tava no hype também. Mas enfim, achei bem interessante ter compartilhado isso aí com vocês, né? Quero saber o que vocês acham disso aí também. Mas então é isso, mano. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou-se. Eu fui! Eu fui! Tchau!